Música Começa agora, Observatório LD, visões e análises que fogem do óbvio. Uma parceria da TV Fundação Perseu Abramo e da Web Rádio Linha Direta. Apresentação, Márcio Postman. Música Olá você, nossa satisfação em tê-lo nos acompanhando neste primeiro programa do Observatório LD, na rua. Um programa que busca entender melhor, compreender melhor o mundo que vivemos, a nossa realidade e, sobretudo, oferecer uma visão mais ampla do que aquela que, infelizmente, os meios de comunicação insistem em oferecer, praticamente nos oferecendo o monopólio de uma visão. É com grande satisfação que nós temos hoje, neste primeiro programa, a presença de Juvândia Moreira, ela que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o maior sindicato dos trabalhadores bancários do Brasil e que acaba de sair de uma paralisação, de uma greve, com resultados bastante importantes para a economia do Brasil e também, evidentemente, para os trabalhadores aos quais ela representa. Nos acompanha também Eric Bozan, que é recém-aleito secretário estadual da Juventude, do Partido dos Trabalhadores, muito bem-vindo. Esse é um segmento no qual o PT tem grande preocupação e interesse, não apenas para entender melhor, mas, sobretudo, para seguir no seu projeto de transformação de nossa sociedade. E ainda temos a Rosária Mendes, que nos acompanha, jornalista, que vai nos ajudar aqui, dando condições para que tenhamos uma excelente oportunidade de debate, um diálogo, a ser feito com você, que nos acompanha pelas redes sociais. O professor, e bom dia a todos que estão aqui conosco, só lembrando que o Observatório LD é um programa de parceria do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de São Paulo e a Fundação Perseu Abramo, que estará no ar todas as terças-feiras, a partir das 11 horas, com reprise às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Nós temos também toda uma ação junto às redes sociais, com a hashtag Pergunte ao Postman. Você pode mandar sua pergunta, suas indagações, suas sugestões, seu vídeo para a nossa hashtag, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e participarmos todos aí, contribuindo com este debate. E com você, professor. Muito bem. Estamos, na verdade, começando essa rede, esse Observatório LD, e me fiz lembrar aqui de um passado, no início dos anos 1960, ainda no governo do Partido Trabalhista Brasileiro, João Goulart, quando estava para iniciar o seu governo, ao finalizar a renúncia de Jânio Quadros, e havia, naquele momento, já um movimento de golpe em curso, e se criou uma rede, chamada Rede da Legalidade, pelas rádios, e teve um papel muito importante na integração, na convergência e na defesa da democracia brasileira. Nós estamos vivendo, certamente, um momento de tensão à democracia, a partidos que não aceitam o resultado eleitoral do ano passado, e vêm, por várias formas, tentando interromper o mandato da presidenta Dilma. Então, esse programa também se instala nessa perspectiva de aprofundar a democracia, e criar uma rede de defesa da própria democracia brasileira, ampliando o nosso conhecimento. Nós vamos ter aqui três blocos, neste programa. Teremos o primeiro bloco, que trata do tema da economia nacional. Nós temos alguns fatos relevantes, que certamente todos já acompanham, que é a própria paralisação de uma parte dos caminhoneiros, até que ponto essa paralisação tem a ver com reivindicações importantes dessa categoria, ou envolvimento mais político, até de impedimento do governo da presidenta Dilma. Outro ponto importante é o acidente com a barragem na cidade de Mariana, um grave acidente no meio ambiente, com sérias repercussões para várias cidades. Temos o tema da CPMF, que volta a ser tratado no Congresso Nacional, e ainda o tema da Agenda Brasil, a questão do crescimento econômico, enfim, questões que nos colocam importantes para analisar a economia brasileira. Eu já começaria desejando saber da Giovânia como é que ela vê, ela que saiu agora de uma paralisação nacional de importância significativa, como é que ela vê essa paralisação dos caminhoneiros? Bom dia, Póstima, Rosário, parabéns, Eric, bom dia a todos. Dizer que a CUT e a representação sindical dos caminhoneiros já se posicionaram em relação a isso. é uma greve que não está ligada à organização sindical deles, que, na verdade, tem um propósito mais político do que das demandas dos caminhoneiros, que vem sendo negociada com o governo federal já ao longo de algum tempo e vem sendo atendidas na medida do possível. Portanto, é algo que está sendo feito à parte com outros propósitos. Então, isso também é bastante ruim. A gente que saiu de uma greve nacional, de uma campanha nacional, bastante exitosa, diria, com muita luta, muita organização, mas todos com o comando nacional, com toda a organização sindical por trás dessa luta e com um objetivo, acho que, bastante importante para a categoria e para o Brasil, né? Porque, acho que quando o trabalhador ganha, o Brasil também ganha. E você, Eric, dentro dessa perspectiva que é apresentada pela Giovanni em relação à organização dos caminhoneiros, em que medida esse tema do transporte rebate diretamente na juventude brasileira? Como é que você vê esse tema da mobilidade? Aqui nós estamos falando, fundamentalmente, da mobilidade do transporte de cargas, mas o tema da mobilidade mais amplo de pessoas é certamente uma questão que a juventude vem colocando desde as manifestações de 2013. Só que eu me lembrei de uma coisa em específico lá dos caminhoneiros, que demonstra muito como é a política greve, assim, a paralisação, na verdade. Uma das lideranças lá falou que não vai negociar enquanto esse governo estiver de pé, né? Então, é... Só iria negociar a questão salarial, aumentar, quando caísse o governo. Então, isso é só uma prova de que é, de fato, uma paralisação política. Eu acho, Marcio, que esse tema da mobilidade, ele, de fato, tem bastante ligação aí, concreta com a... principalmente com a juventude, e principalmente com a juventude, diria, das grandes metrópoles, né? A gente... Eu era o secretário municipal da capital, e um dos temas que a gente mais discutimos, mais debatemos, foi a questão, por exemplo, da tarifa zero, né? Teve a jornada de junho de 2013, a junta do PT esteve presente, e muito fazendo, já estava desde as outras, desde outras manifestações, e esse tema, e principalmente para a questão da mobilidade dos jovens, e a luta pela tarifa zero, ela, sem dúvida, ela está nessa... nessa chamada nova agenda, nessa chamada... na chamada novas demandas, né? E a junta do PT, em específico, encarou isso, encampou a ideia de ser essa... tanto a tarifa zero, quanto a questão da mobilidade, de maneira geral, uma das principais pautas, aí, uma das principais bandeiras da junta do PT, nesse próximo período. Perfeitamente. Essa paralisação, iniciada ontem, segue hoje, mas os indicadores já não são de uma plena adesão, está muito concentrada em algumas regiões, né? Vamos aguardar a evolução dessa perspectiva, porque, como bem aqui, vocês dois retrataram, trata-se a sinalizações de ser quase mais um look-out feito por parte dos empregadores, não é? E, ao mesmo tempo, uma greve política, né? Que até há de se avaliar do ponto de vista da legislação de greve no Brasil, em que momento ela permite razões dessa natureza. Bem, avançamos para um segundo ponto, que também nos chama a atenção e que vem sendo objeto desde os primeiros sinais de rompimento da barragem da cidade de Mariana. O problema que ganhou maior importância agora, pois, segundo revelou relatórios do governo de Minas Gerais, várias barragens feitas justamente para reservatórios de água contaminada na mineração, já estariam sob risco de sofrer um rompimento. E esse fato, de certa maneira, tem repercussão muito grande em relação à questão do meio ambiente, que é outro tema importante para a juventude, Eric. O que você tem a nos dizer sobre esse tema e a perspectiva da juventude? Só lembrar desse acidente muito grave que teve, me lembrei de uma imagem que eu vi, se não me engano, acho que era uma pichação com dizeres sobre o símbolo da Vale, que era quanto vale a vida, e aí com o logo da Vale. Tem a, sem dúvida, eu estava falando da tarifa zero, eu acho que tem uma série de chamadas novas, nova agenda, novas demandas sociais, principalmente encabado pela juventude, que não necessariamente é nova, de não, de ter surgido agora, mas de estar muito mais, tem destaque, muito mais urgente o debate. Eu acho que a questão do meio ambiente, ela faz parte aí dessa, desse leque, dessa relação aí de novas, de novas demandas que a juventude, e principalmente a juventude do PT, ela precisa encampar. Eu particularmente tenho um, tenho um pouco de análise crítica com relação a isso, porque eu acho que o nosso partido ainda não, tanto a juventude quanto o partido ainda não conseguiu de fato debater a questão da sustentabilidade no meio ambiente, do desenvolvimento social ambiental da maneira devida, da maneira que o tema teria que ter de importância dentro do partido. eu acho que isso é um fenômeno não só do PT, mas de todos os partidos, os partidos de esquerda também ainda não conseguem, que geralmente tem uma tradição mais progressista, também ainda não conseguiram ter esse tema de fato encampado, e aí vira e mexe acaba surgindo partidos, ou então movimentos que fazem essa luta ambiental, mas que não fazem a luta, não fazem para a luta de classe, não fazem a luta anticapitalista, então fica um tema descolado, então acho que um dos maiores desafios aí, e principalmente da juventude do PT, é fazer justamente para esse debate de esquerda, na perspectiva de esquerda sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Esse é um tema muito importante que vem sendo de certa maneira tratado de forma descolada, nós tivemos o início dessa semana ontem, uma reunião com ministros da área do meio ambiente de vários países, 60 países estão reunidos em Paris, preparando na verdade a COP, que é essa conferência, exatamente, que teremos agora em dezembro, e os sinais lá apresentados em relação à expansão das emissões de CO2, estão justamente já indicando os problemas de mudança climática, a elevação da temperatura, óbvio que esse fato em Mariana é algo de subcontrole humano, de certa forma, agora estamos diante de um quadro mais preocupante em relação à questão do meio ambiente. e, Joana, nós que estamos aqui nessa campanha pelo retorno do crescimento econômico brasileiro, a gente sabe que não adianta o Brasil voltar a crescer se for sustentado em setores que, infelizmente, terminam degradando o meio ambiente, aumentando a emissão de gás carbônico, é preciso pensar uma recuperação econômica que considere também o tema ambiental, uma transição ecológica, ou seja, o Brasil precisa olhar, voltar a crescer, mas também favorecendo justamente esse combate aos problemas ambientais. O que lhe parece? Olha, eu acho esse, de fato, um tema bem interessante, assim, a gente vê na nossa categoria ter um público jovem, grande, isso é um tema que atrai o jovem, né, a gente tem na categoria uma idade média de 34 anos, mas tem um público que entra, ou primeiro emprego, né, e a gente sente, vê, né, percebe esse interesse deles por esse tema, mas eu acho que esse é um tema que interessa a todo mundo, a gente pensar como é que vai ser que o Brasil que a gente quer, que quer que cresça, de fato, né, de maneira sustentável. Então, assim, os trabalhadores do campo, da agricultura familiar, tem normalmente uma preocupação muito grande e fazem, né, muito debate sobre o assunto. Como é que a gente, qual é o alimento que está chegando na mesa do trabalhador, né, da mesa do brasileiro, como é que a gente, como é que o Brasil vai crescer, com que, né, com que bases que ele está crescendo, assim, que país que a gente vai construir, né, não só pensar no crescimento, mas também pensar no crescimento que se sustente, né, primeiro, né, eu queria deixar aqui toda a nossa solidariedade, né, ao povo de Mariana, porque é uma tragédia grande, né, e dizer que a gente tem que... Mariana e na sequência das demais cidades que saem de Minas Gerais até o Espírito Santo, né, que são afetados, né, sendo levada pela lama, do Osso. É verdade, não é só Mariana. Muito bem lembrado. É, e eu acho que é um tema que o mundo todo olha, né, não atua que a gente tem uma conferência, né, do clima, pensando nisso, mas que a gente precisa também debater, eu vejo que não, acho que nas últimas eleições, não na última, não, acho que na penúltima eleição esse tema foi muito, é, ele teve muito forte, principalmente no eleitorado jovem, que mostra que os jovens têm um interesse por discutir, é, esse assunto, e que a gente, e começa, né, tomar consciência da importância dele, que acho que a gente também tem que fazer mais no meio sindical, é, e a gente é afetado, né, por isso, pelas alterações climáticas, é, o ano passado mesmo, no ano passado, no começo do ano, né, as agências bancárias, a seca foi tão grande, o calor foi tão forte, que a gente tinha que fazer paralisação nas agências bancárias para obrigar os bancos a consertar o ar-condicionado ou a colocar ventiladores porque não estava dando conta, era uma coisa assim, absurda, né, dentro, afeta até o local de trabalho. As condições de trabalho. As condições de trabalho, né, então, assim, uma coisa que, acho que, né, a gente, todo mundo precisa discutir, o partido precisa discutir isso mais, precisa pensar mais, né, nesse desenvolvimento sustentado, mas o movimento sindical também precisa discutir mais, acho que a sociedade inteira, quando pensar num projeto de crescimento, tem que pensar com esse viés. Perfeito. Só para nós lembrarmos aqui, a quem está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, no nosso programa Observatório LD, é que nós já tratamos aqui de alguns temas como mobilidade, tarifa zero, sustentabilidade, preservação do meio ambiente, e são temas que as pessoas podem participar aí nas redes sociais com a hashtag pergunta ao Postman para comentar, observar, sugerir, criticar, enfim, participe aqui conosco, ao vivo, no Observatório LD. Muito bem, Rosária. Esse programa é feito com a participação, então, muito bem-vindo aí, se estimule, se mobilize, estamos abertos a receber suas considerações, questões. Vamos para mais um ponto que é levantado, a respeito até do chamado ajuste fiscal, em que se introduziu a possibilidade de recriar a CPMF, a contribuição sobre as operações financeiras. A CPMF foi introduzida no Brasil em 1993 e criada e recriada, perdurou até 2007. E agora, ocorreram duas tentativas de recriação da CPMF sem nenhum sucesso e estamos agora na terceira tentativa de retomar esse tipo de contribuição. Ele, certamente, não é um imposto perfeito, mas eu gostaria aqui de compartilhar um estudo que foi feito pela Secretaria da Receita Federal em 2001, com base nas informações daqueles que contribuíram para a CPMF em 1998. E é interessante que deste estudo da Secretaria da Receita Federal de quatro indivíduos que contribuíram para a CPMF, ou seja, que tiveram seus recursos circulando no sistema financeiro, desses quatro, apenas um pagou imposto de renda. Então, talvez aí tenhamos uma outra questão que possivelmente é objeto de crítica a respeito da volta da CPMF, porque ela, de certa maneira, expõe possíveis sonegadores. E, infelizmente, o Brasil é um país onde a sonegação ganha grande importância. há estimativas de estudos que cerca de 10% do PIB, a quantia de sonegação equivale a 10% do PIB. Então, temos aí uma tributação que pode ajudar a melhorar os recursos do governo, mas também, ao mesmo tempo, expõe o tema da sonegação. O que lhe parece, Giovanni, sobre esse tema, já que é um tributo que atua justamente sobre o teu setor. Esse tema é bem interessante. Eu acho que, enquanto controle, a CPMF é muito importante. A gente fez, inclusive, você esteve presente no seminário sobre reforma tributária, que tributação que a gente quer, o que a gente precisa, um debate que a gente fez sobre a atual situação da tributação no Brasil e debatendo um pouco do que é, quem paga mais imposto no Brasil, como é que seria justo. Eu acho que a CPMF é importante, ela é justa, mas a gente precisa fazer uma reforma tributária. Nosso país precisa fazer uma reforma tributária. Não dá para fazer tudo de uma vez, nós não temos cenário político para fazer isso agora, é óbvio, já tem uma crise política enorme. Acho que a CPMF, a gente defende, a CUT defende isso também, que a gente tenha uma faixa de isenção, exatamente por conta de que a gente não está fazendo uma reforma tributária completa, onde você desonere mais a população que ganha menos. Então você faria uma CPMF com a faixa de isenção para os trabalhadores que ganham menos, para a população que tem uma renda menor, obviamente para você não sobrecarregar, porque normalmente quem sonega são as pessoas que ganham mais. A gente viu aí a lista do HSBC. O HSBC, 8 mil clientes mandando dinheiro para fora e... A margem da receita, a margem da legalidade. Exatamente, a margem da legalidade. Isso acontece muito no setor financeiro. Você descobre eventualmente quando acontece algum escândalo fora do país, porque se for investigar mesmo e verificar, eu acho que a CPMF ela ajuda a você ter, ao governo, ao Estado ter esse controle e nos dá possibilidade, eu acho que daí a gente discutir o que a gente precisa fazer de fato de reforma tributária nesse país para que você tenha uma justiça tributária, onde quem ganha mais pague mais, quem ganha menos contribua com menos porque isso seria o que seria correto. Muito bem. Vamos para o Eric, como você avalia do ponto de vista da juventude esse tema da tributação, da CPMF? Eu acho que, aliás, um tema que está diretamente ligado a isso e acho que mostra muito essa 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 a dificuldade que a gente tem na conjuntura de fazer de fazer avanços, de fazer uma não chega nem a ser uma reforma tributária, mas avançar no mínimo um ponto ou outro da justiça tributária, que é o caso, por exemplo, da repatriação dos recursos que a gente está a repatriação de sonegação a gente está enfrentando uma dificuldade gigante para provar, sabe? Isso demonstra muito qual que é a característica desse congresso atual e do cenário político que a gente está passando. Acho que, sem dúvida, esse tema tanto da repatriação quanto da CPMF, ela deve ser um tema encampado pela juventude do PT na lógica da reforma tributária, já sobre a perspectiva de que tanto esses dois pontos, esses dois pontos eles são, eles fazem, faz parte aí da perspectiva da gente conseguir construir de fato a progressividade dos tributos, né? e acho que a gente precisa fazer mais esse debate na sociedade, a gente perde muito esse debate principalmente na juventude que hoje em dia na minha opinião é uma das a maior a que mais tem a perspectiva de formar a opinião pública né? A juventude brasileira porque a gente perde esse debate a gente vê estava eu não lembro onde que eu vi mas saiu alguém falou isso que quem quem mais é contra a CPMF é justamente a pessoa que não vai ser afetada né? Principalmente para a pessoa que não vai se afetar porque a CPMF ela entra na lógica dos impostos de aumentar os impostos o empresariado o setor financeiro né? Os especuladores conseguem fazer esse debate e conseguem ganhar esse discurso muito mais muito mais fácil na sociedade muito nessa perspectiva da lógica e a gente muitas vezes fica muito fica muito acuado né? Eu lembro só para terminar eu lembro quando quando o prefeito Haddad aqui na capital fez a fez o embate do IPTU né? Que foi parar na justiça para ter uma ideia de como como que se dá para a luta de classes hoje em dia e a gente ficou muito focado no disputo no discurso de que esse era o imposto que fazia a justiça social eu acho que o que falta muito para a gente nessa nessa nesse embate sobre a CPMF é usar mais a lógica da justiça social da tributação dos mais ricos e tentar fazer esse embate com mais com mais com mais franqueza e com mais clareza na sociedade em geral Muito bem Nós estamos aqui e queria só passar aqui para o nosso pessoal que está participando já algumas sugestões e participação nas redes sociais então tem aqui por exemplo sobre a cobertura parcial e seletiva da imprensa qual que é o impacto dessa postura em relação à democracia esta pergunta veio da Ana Rosa de Carapicuíba também em relação mais uma outra questão vou colocar aqui para nossos participantes aqui comentar é sobre o desemprego que ele voltou e com ele voltou o medo de perder algumas conquistas recentes o que vem pela frente a pergunta é do João Carlos Mendes de Salvador que está nos ouvindo aqui acompanhando ao vivo o nosso observatório de ótimas questões hein muito bem vamos ao nosso primeiro intervalo nós vamos voltar imediatamente e trataremos justamente dessas duas questões apresentadas aqui pela Ana e pelo João porque aqui você tem vez e nós vamos discutir os temas do momento que você tem interesse fique conosco enquanto a gente vai se despedindo desse primeiro bloco ouvindo o nosso mestre Chico Buarque Minha História Voltamos a apresentar Observatório LD Olá a vocês estamos dando continuidade agora o segundo bloco do Observatório LD este programa que visa colocar os temas em dia com visões distintas estamos aqui todos conectados com as redes sociais acompanhando você para nos dar condições de levar esse programa adiante temos aqui a presença de Juvândia Moreira dirigente presidente do sindicato dos bancários de Osasco São Paulo e região como também a presença do Eric Bozan que é o nosso secretário estadual de juventude passo agora para Rosário então nesse nosso programa Observatório LD que é um programa de parceria do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo que estará ao ar todas as terças-feiras às 11 horas com reprise na quinta-feira a partir das 10 horas aqui nas redes sociais nós estamos com a hashtag Pergunte ao Postman e recebemos a pouco algumas contribuições dos nossos das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo uma das questões que veio aqui para nós é sobre a cobertura seletiva da mídia qual o impacto sobre a democracia esta indagação foi feita a pouco pela Ana Rosa de Carapicuíba e temos também de um companheiro lá de Salvador o João Carlos Mendes tem comentado o seguinte o desemprego voltou com ele voltou o medo de perder algumas conquistas recentes temos ainda pelo Twitter mais uma questão que chegou a pouco no resto para o meio da hashtag Pergunte ao Postman é de que como vencer o ódio e a radicalização polarização crescente na sociedade brasileira três perguntas bastante interessantes e instigantes vamos começar por essa questão da Ana em relação a cobertura dos meios de comunicação no Brasil nós estamos há 30 anos de experiência democrática e muitos de nós outros que vieram antes de nós lutaram pela redemocratização nacional pela liberdade de imprensa porque certamente a democracia pressupõe uma imprensa livre uma imprensa que ofereça a diversidade de visões infelizmente não aprendemos muito estamos guardados pela proporção submetidos a uma lógica que predominou inclusive na ditadura militar quando se apresentava apenas um tipo de visão eu queria ver como vocês reagem a essa questão colocada num país em que apenas seis famílias dominam os meios de comunicação no Brasil isso é democracia Joane? Eu acho que a democracia nossa democracia precisa ser de fato aprofundada e a gente tem muitos motivos para ir às ruas para defender a democracia e um deles é você democratizar os meios de comunicação a gente o movimento sindical tentou criar alguns meios alternativos mas a abrangência obviamente ainda é muito pequena comparada com o meio de comunicação de massa TV que ainda tem uma importância grande as rádios e a gente vê assim acho que até o projeto de lei do senador Requião que foi aprovado agora no congresso está para sanção da presidenta Dilma é um grande avanço ele recupera o direito de resposta ele recupera se você for ofendido se mentiram porque ultimamente é muito comum você ver isso o presidente Lula na sua entrevista a uma grande televisão informou que nós estávamos vivendo uma república da suspeição toda hora qualquer um de nós pode ser exposto a uma delação a uma frase e você não tem o direito de se defender acho que você começa pela sentença pela condenação você não começa por um processo e dá a pessoa o direito de se defender pessoa física jurídica enfim o direito de se defender você começa com a acusação que vira uma sentença a pessoa é culpada até que ela prove o contrário uma inversão como é que ela vai conseguir provar em que meios que ela vai conseguir provar e pode ser dez anos depois você pode conseguir e hoje você tinha o que? o direito de receber uma indenização de a justiça se inventaram uma mentira se contaram uma inverdade sobre você você tinha o direito de a justiça e daqui a alguns anos conseguiu indenização é isso que você tinha o direito agora pelo menos você terá novamente o direito de responder aquilo no mesmo veículo no mesmo horário no mesmo dia da semana no tempo correspondente ao que você foi ofendido e num prazo de 60 dias portanto eu acho que já é um avanço embora não é isso democratizar os meios de comunicação não se restringe a ter o direito de resposta esse é só um começo porque o que a gente está vivendo é uma coisa absurda então a gente viu recentemente o Globo deu um aterramos sobre o filho do presidente Lula o presidente Lula aliás é um dos das pessoas por conta da sua história e da sua importância que é bastante perseguido pela imprensa eu diria e até pelo medo que eles têm na minha opinião pelo medo que eles têm de que ele volte em 2018 ele é uma alternativa importante para esse cenário que a gente vive para que o Brasil não tenha uma regrida de tudo que já avançou e eles deram a informação e estavam lá eu acho que depois da lei eu acho que inclusive depois da lei porque dizendo que erraram no que diz respeito na informação lá da Lava Jato em relação envolvendo o filho do presidente Lula que não tinha nada a ver com isso mas é uma coisa que não tem muitas vezes o mesmo espaço que não tem eles fazem muito isso para tentar manipular as eleições o resultado eleitoral uma revista de grande circulação tentando manipular o resultado eleitoral então você vê a gente vive isso não é uma democracia não vamos esquecer que em 1982 eleição para governadores o governador Brizola exposto a uma articulação que tinha a Rede Globo fazendo parte ele se levantou em relação a isso e conseguiu demonstrar numa ação muito importante a fraude ali em curso e viabilizar o resultado tal qual a população do Rio de Janeiro desejava então esse é um tema que realmente nós estamos sofrendo e aos ex-democracia mas eu queria que muitos dizem que de certa maneira estamos dizendo adeus a antigos meios de comunicação a escrita hoje cada vez é menor a parcela do público que lê jornais e aí há uma ascensão de outro lado dos meios de comunicação pela internet por outras formas alternativas de comunicação nós mesmos aqui na rádio web e na TV FPA estamos conectados com a internet você acredita que isso significa na verdade a possibilidade da democratização dos meios de comunicação ou é necessário também considerar a parte que nós temos dessa imprensa antiga de uma mudança mais ampla sem dúvida eu acho que quando eu lembro que um pouco tempo atrás até até um pouco tempo atrás quando começou a estourar a questão das redes sociais se tinha uma expectativa muito muito grande de falar não agora agora a gente vai conseguir quebrar a hegemonia dos grandes meios de comunicação agora eu lembro que quando eu estava começando para militar participava de um monte de mesa de debate de partido de sindicato dos movimentos sociais de maneira geral muito tentando tentando se organizar de fato para essa para essa nova para esse novo período da era digital e da inserção das redes sociais na formação da opinião pública de lá para cá eu acho que a gente conseguiu criar vários mecanismos de contra hegemonia eu acho que hoje a gente tem um cenário que é diferente de por exemplo até os anos 90 começo de 2000 que você tinha quase que uma opinião quase que um instrumento único de informação que era de fato os grandes meios de comunicação mas ao mesmo tempo professor eu ainda para as redes sociais para a internet ainda não conseguiu fazer com que de fato se quebre a hegemonia dos grandes meios de comunicação hoje na minha opinião por exemplo muito do que se discute na internet muito de informação que se discute na internet ou que circula de maneira geral ainda é fruto da opinião publicada dos grandes meios de comunicação você acaba o que a internet acaba fazendo muitas das vezes é reproduzir uma opinião que já vem formada que já vem e muitas das vezes até mais radicalizada então a gente a gente passa hoje por uma uma ascensão conservadora por assim dizer e essa ascensão ela foi muito fortemente estimulada e reproduzida nas redes sociais seja seja com o mecanismo de facilitar a não identidade então você então você passa a ter a ter condições de de dizer o seu preconceito machismo racismo homofobia de maneira geral seja um embate né palpetismo a esquerda o comunismo né então surgiu das redes sociais uma 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 direita mesmo mais mais radicalizada até do que dos grandes meios de comunicação ao mesmo tempo também eu sou esperançoso eu acho que a gente é tem tem condições é a gente já tem uma uma esquerda que já se organiza nas redes sociais e consegue dar conta de produzir um discurso anti-hegemônico e consegue né corresponder de fato a a a a quebra da da informação única então acho que sem dúvida o próximo período essa a internet ela tem condições de de fazer né com que a gente saia de fato com uma opinião mais 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 diversificada né mas eu acho que tem um problema aí também que na verdade acho que a internet ajuda a democratizar sem dúvida é um avanço mas os recursos estão concentrados ainda nesses meios de comunicação tradicionais entendeu então a televisão as revistas as rádios ainda concentram grande parte dos recursos públicos né dos governos dos governos né e com esses recursos você mantém você gera conteúdo então esses recursos precisam ser distribuídos de outras formas né essa audiência precisa ser calculada de outra forma de outra maneira e não inclusive aqui em São Paulo se você pegar um instituto que calcula a audiência a distribuição das revistas né a distribuição da propaganda para revistas você vai ver que tem que é controlado por eles né por essas famílias também por esses interesses que tem esses meios de comunicação na teoria econômica há uma 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 interpretação de que o papel do Estado tem que ser no sentido de contrarrestar de impedir a trajetória da economia que é de monopolização de constituir sempre em pequenos grupos portanto o Estado deveria enfrentar esse processo de monopolização e para isso ele deveria colocar recursos nas instituições mais fracas mais débeis do que as mais fortes porque na medida que o Estado termina colocando dinheiro nas mais fortes ele fortalece o processo de concentração né então tá aí uma uma reflexão para pensar espero que a Ana tenha ficado satisfeito muito obrigado por sua questão continue nos acompanhando e só para a gente colocar aqui já que nós estamos falando dos sistemas de redes sociais das novas linguagens de comunicação vamos informar aqui aos nossos ouvintes como acessar e como nos acompanhar ao vivo assistindo ou nos ouvir aqui o Observatório LD que está também na web através da TV da Fundação Perseu Abramo FPA você pode acessar através da fpabramo.org.br da TV LD que é da linhadireta.org.br agência PT pt.org.br ou ainda no www linhadireta.org.br e quem quiser participar comentar sugerir criticar ou endragar pode nos mandar para a hashtag pergunta ao postman que nós estamos aqui acompanhando e agora há pouco nós fizemos comentários com os nossos entrevistadores e colaboradores dessa edição de hoje Obrigado Rosário nos colocando a par das conexões deste programa mas gostaria de dar aqui também a oportunidade de ouvir os comentários dessa pergunta importante do que o João Carlos nos faz diretamente da Bahia saudações aos nossos baianos em relação ao tema do desemprego que vem crescendo como já era esperado e contraditoriamente nós temos o aumento do desemprego com a redução do número de beneficiários do próprio seguro-desemprego algo que diverge da situação anterior quase de pleno emprego nos anos 2000 no início dessa primeira metade da década de 2010 nós tínhamos uma redução do desemprego e um aumento do número de beneficiários do seguro-desemprego e ver como é que você diretamente Ivânia trata desse tema do desemprego e do próprio benefício do seguro-desemprego é verdade você falou de um assunto bem desafiador para a gente para pensar eu ia dizer espinhoso mas desafiador bem melhor acho que eu vi muitos banqueiros esses dias na negociação eu acho que é um desafio o Brasil pensar nisso mesmo era mais de 40 bilhões de reais que era gasto com o seguro-desemprego num desemprego de 4% a gente teve em dezembro do ano passado o Brasil era um dos poucos países do mundo em que reduziu o desemprego e aumentava o número de usuários do seguro-desemprego porque no mundo todo o sentido é o inverso aumentou o desemprego aumentou o número de usuários desempregados e vice-versa situação estranha então a gente tem um problema de rotatividade no Brasil que precisa ser combatido precisa ser estudado precisa ser pensado acho que parte da proposta de desenvolvimento é você pensar também como é que você pensa num emprego digno com qualidade com segurança e combatendo esse processo de rotatividade que tem setores que passam de 50% de rotatividade o que é rotatividade? explica pra nós rotatividade é uma coisa praticada pelas empresas que é eu demito um trabalhador e contrato eu não elimino um posto de trabalho necessariamente eu demito e contrato outro trabalhador geral com salário menor com salário menor então os bancos por exemplo fazem isso eu diria que não é a maior rotatividade do mercado financeiro do setor do mercado trabalho mas pra um setor que tem lucros bilionários é uma rotatividade inaceitável é uma empresa lucrativa que tem aí uma rentabilidade tão grande como tem os bancos mesmo nos momentos de crise se pegar o lucro dos bancos agora os três maiores bancos já privados já divulgaram seus lucros nesse nove meses de 2015 são 36 bilhões de reais de lucro líquido é Bradesco Itaú e Santander crescimento desse lucro de quase 20% entendeu então como é que pode uma empresa que é tão lucrativa pra ainda praticar a rotatividade e transferir esse custo pra o estado desculpe te interromper mas ilucidar melhor por exemplo há países em que o seguro desemprego ele é financiado pela empresa quando se trata de uma demissão individual de demissão em menor monta que em geral é provocada pelo interesse da própria empresa então aí é um fundo que a empresa paga porque afinal de contas ela está demitindo por seu interesse próprio diferentemente do interesse do seguro desemprego que ocorre quando você tem uma demissão em massa como é o caso que nós estamos vivendo agora que é uma demissão de maneira geral não provocada pela empresa é uma demissão que está sendo provocada pela situação econômica mais geral então essa forma de financiamento talvez fosse interessante analisar no caso brasileiro porque tudo é financiado pelas contribuições do estado independente do interesse da empresa em demitir ou do próprio trabalhador em sair ou de uma demissão de natureza econômica mais abrangente e é uma coisa que tem um ônus grande para o estado para a população de maneira geral um dinheiro que imagina 40 bi um dinheiro que podia estar sendo investido em prol da população brasileira e se evitasse todo esse processo de rotatividade então eu acho que é uma coisa é um tema que precisa ser pensado com a participação eu acho que com a participação de todos não só do estado pensar mas envolver toda a sociedade para pensar em uma proposta que resolva esse problema dessa rotatividade e até da eliminação de postos de trabalho no caso de empresas lucrativas que possam contribuir no momento de crise que a gente está vivendo acho que a empresa como o setor financeiro deveria ter tinha a obrigação de estar gerando emprego o que a gente vê é o contrário eles eliminaram também postos de trabalho além da rotatividade eles ainda eliminam postos de trabalho essa questão também do desemprego e sobretudo do benefício do seguro desemprego para evitar que a renda dos desempregados caia dramaticamente é algo que tem a ver também com o problema da juventude a juventude não consegue ter um emprego formal e vive a condição do desemprego e não tem acesso ao seguro desemprego porque não consegue cumprir os requisitos para ter acesso ao seguro desemprego é isso mesmo Eric? então sim a questão do desemprego e principalmente a da rotatividade do trabalho que a Giovanna já falou ela atinge principalmente a juventude brasileira ela é a juventude são jovens que tem que geralmente tem os serviços mais precarizados tem os serviços com menos estabilidade e aí essa questão do desemprego eu concordo muito com a análise da juvândia tinha um problema de fato mas ao mesmo tempo se coloca um outro um outro problema também na questão do seguro desemprego que é justamente porque a juventude ela tem muita ela tem uma tendência tem muita variação por uma hora ela fica empregada por outra hora ela fica desempregada tem cenário de crise econômica até difícil é mais difícil conseguir um emprego mais rápido e tem um fenômeno também professor que eu acho bastante interessante que assim o desemprego ele ele aumenta ainda mais o 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 cenário instável né você tende a fazer com que o jovem que antes não não estava procurando emprego né por conta de uma situação mais confortável da família ele passa nesse cenário agora a a para entrar no mercado de trabalho novamente para 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 procurar emprego e aí isso acaba aumentando também os índices lá de desemprego e é e atingindo diretamente a juventude né perfeito nós estamos já completando esse segundo bloco demos especial atenção às questões que nos chegaram espero que o que o João é da Bahia que fez levantou o tema do desemprego do benefício seguro desemprego que ele tenha sido contentado mas fica aí nos acompanhando é estamos terminando esse bloco passa aqui para a Rosária nós temos aqui mais algumas informações para os nossos ouvintes que está nos ouvindo nos assistindo aqui que a Fundação PCO Abramo tem um novo sítio na sua editora com mais de 700 publicações que as pessoas podem recebê-las gratuitamente basta acessar www.fundaçãofpabramo.org.br barra publicações e para continuar aqui só mais um mais uma participação interativa do nosso telespectadores e ouvintes nós temos uma questão aqui colocada pelo Pedro Laércio está dizendo o seguinte a juventude não tem participado diretamente e tem sido pouco ouvida pelos governantes como está ocorrendo aqui o fechamento das escolas em São Paulo ele faz uma indagação aqui aos nossos participantes do programa de hoje é há uma ausência do movimento estudantil mais forte aqui no estado de São Paulo e eu só colocaria mais uma questão aí não só sobre a juventude mas também relacionada com o tema que nossos convidados estão comentando aqui há pouco já não está na hora de colocar um controle de capitais e taxarem as fortunas já não chega de neoliberalismo do Levi é uma questão também que veio por meio do nosso Twitter no Pergunte ao Postman muito bem agradecimentos a quem nos acompanha nós vamos então encerrar esse segundo bloco e vamos iniciar o terceiro justamente com as questões aqui levantadas entre elas o Pedro sobre o tema da juventude da educação aqui no estado de São Paulo fiquem conosco voltamos a apresentar Observatório LD Olá você que nos acompanha nesse terceiro bloco do primeiro programa Observatório LD que tem aqui a participação da Giovânia Moreira nossa presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e região bem como Eric Bozan que é o nosso secretário do estado de São Paulo secretário da juventude do Partido dos Trabalhadores e é passo de imediato para a nossa jornalista Rosário para o seu falar nós temos aqui no nosso programa de hoje uma participação direta dos nossos telespectadores e ouvintes com uma participação no hashtag Pergunte ao Postman e também temos aqui uma novidade nessa nossa primeira edição que é a primeira pessoa que enviar para o twitter arroba pt linhadireta.com a hashtag o livro do observatório é meu vai ganhar um livro do cedido pela nossa Fundação Perce Abramo nós temos aqui três edições três livros bem bacanas e que as pessoas podem então participar tem o Floriano Forjando a Democracia tem Escravagismo Colonial e dos Filhos desse Solo são três livros que nossos ouvintes telespectadores podem aqui participar com o envio de um tweet para a nossa produção aqui e quem sabe ganhar uma dessas edições dos livros que são editados pela nossa Fundação Pessoa Abramo é com você professor muito bem nós estamos dando início a esse terceiro bloco e já coloquei aqui o nosso computador a tela para que a gente possa assistir uma reportagem que foi feito com jovens nesse terceiro congresso que ocorreu no final de semana aqui em São Paulo justamente buscando a temática que nos interessa nesse terceiro bloco que é o tema da juventude e da educação vamos assistir então Observatório LD na rua Nesta tarde nublada estamos aqui em Franco da Rocha no terceiro congresso estadual da juventude do PT e aqui nós temos neste palco uma parte dessa juventude que vai debater aqui questões como combate ao racismo combate ao genocídio da juventude negra pobre periférica o fechamento das escolas estaduais aplacados pelo governo Alckmin e como qual o papel da juventude petista na reconstrução da política brasileira e na construção do Partido dos Trabalhadores nós vamos então começar a apresentação de cada um desses que estão esses jovens que estão aqui conosco Oi boa tarde Anália de Franco da Rocha Facebook Anália Cássia Valdir militante da juventude do PT da cidade de Jandira Valdir Júnior no Facebook Fernanda da Conceição Felipe secretária da juventude de Jacareí Facebook Fernanda Felipe Boa tarde a todos e a todas meu nome é Daniel Vieira eu sou da juventude do PT de Assis e me procurar no Facebook é só Daniel Vieira Boa tarde meu nome é Amanda tenho 22 anos e eu sou da juventude do PT de Aracatuba meu nome no Facebook é Amanda Barros Boa tarde a todas e a todos sou Alan Cunha da juventude do PT de São Paulo capital e no Facebook também como Alan Cunha agora nós vamos para o tema propriamente dito esse nosso congresso estadual nesse terceiro congresso estadual da juventude do PT queria que cada um de vocês coloque de maneira bem breve como que a gente pode a juventude pode enfrentar esses temas como o combate ao racismo o genocídio da juventude pobre e periférica e qual uma perspectiva de enfrentamento aí ao fechamento das escolas que o governo Alckmin querendo implantar aqui a partir já de 2016 eu vou comentar um pouco bem breve sobre o fechamento das escolas o PT é um partido que nasceu no movimento social ele é um partido de base nasceu no sindicato então acho que a juventude que sem dúvida é a mais afetada pelo fechamento das escolas e uma juventude que não foi ouvida uma juventude que o governador não quis saber a opinião deles nem de qualquer um envolvido na educação militei na juventude militei no movimento estudantil e hoje eu vejo que é claro que o governo não se preocupa com a juventude a juventude precisa de espaços a juventude precisa de locais para que possa se recriar hoje a gente precisa de uma educação a educação não é valorizada em São Paulo principalmente a capital que recebe mais verba que tem um PIB mais alto do país fechar escolas Alckmin que se possível veja esse programa e olha para a juventude e olha para o estudante hoje a gente precisa de escola precisa de espaço não de presídio bom com relação a atitude que o nosso governador teve dá para ver que ele corre contra a maré e todas as circunstâncias que o governo federal tem feito enquanto a Dilma e o Lula querem um país que tenha educação uma nação que busque o seu estudo o governador não busca isso a Dilma e o Lula entram com o Praune com Ciências Sem Fronteiras e o governador em contrapartida fecha escolas Eu tenho um testemunho de causa própria porque eu moro em Assis e eu estudo letras na Unesp lá da cidade e às vezes eu ando à noite pela cidade voltando para casa e muitas viaturas tipo isso acontece comigo quase todos os dias voltando para casa vi uma viatura eu em atitude longe de qualquer suspeita viatura da polícia vai e passa bem devagar por mim para ver se eles conseguem colocar mais um preto na cadeia porque esse governo com o fechamento das escolas deu a prova de que mais vale para eles ver um jovem na cadeia do que na escola Eu fico analisando a crise que o que o Jornal Nacional e a Globo adoram noticiar diariamente e como eles gostam de colocar na tecla que é uma crise econômica porque a gente vive num país capitalista mesmo que não esteja na legislação o capitalismo e ele sempre age com a forma econômica para falar do Estado e do Brasil mas aqui no Estado de São Paulo a gente vive uma crise há mais de 20 anos e não é uma crise econômica mas é uma crise cultural é uma crise de educação é uma crise de segurança pública e o genocídio da juventude negra é visível no Estado porque é um dos Estados que mais mata o jovem preto e periférico a PM de São Paulo é uma vergonha na abordagem no modo de tratar o preto passou na rua já é automaticamente um índice então a conclusão com o fechamento das escolas é só de que existe uma crise sim no Brasil mas ela está concentrada no Estado de São Paulo e o nome do causador é o Geraldo Alckmin então sobre esse processo de desorganização escolar que está sendo proposto pelo governo do Estado eu acho que assim ele é problemático por vários aspectos e eu posso listar alguns deles ele é problemático para o aluno porque ele quebra o vínculo que o aluno tem com aqueles que são próximos a gente sabe que eu sou educador a gente sabe que o processo educacional ele passa por diversas etapas e uma dessas etapas é o vínculo que o aluno cria com aqueles que te cercam no ambiente escolar e esse vínculo ele vai ser quebrado porque o jovem vai ser tirado do ambiente que ele já convive ele é ruim para os pais porque por exemplo a gente tem uma mãe que tem um filho no ensino fundamental 1 e um filho no fundamental 2 ela vai ter um problema de logística para estar levando essas crianças para escolas diferentes porque nesse processo de desorganização escolar que o governador propõe ele quer escolas com apenas um ciclo então vai ter escola só com fundo 1 escola só com fundo 2 isso prejudica todo o processo de organização da família e ele é ruim para os educadores para os professores porque eles vão ter todo o seu esquema de trabalho prejudicado nesse processo então assim a juventude do PT ela está se somando a luta dos diversos movimentos sociais organizados e principalmente não organizados a gente está vendo jovens que não são organizados se organizando no espaço escolar e indo para a rua e a juventude do PT está somando a essa luta contra o fechamento dessas escolas encerramos então a nossa participação no terceiro congresso da juventude do PT aqui em Franco da Rocha muito bem tivemos então a participação do Rosário que fez um trabalho ampliado no final de semana acompanhando o congresso terceiro congresso dos jovens do partido dos trabalhadores e a temática ali tratado refere-se ao tema aqui em São Paulo da redução do número de escolas as repercussões desfavoráveis desta decisão mas também queria acrescentar tendo em vista que nós de certa forma estamos sendo acompanhados não apenas aqui em São Paulo mas também fora de São Paulo que o problema da educação ela também vem sendo conduzida pelos governos de estado de uma forma diferente daquela perseguida pelo governo federal nós temos exemplos dos estados de Goiás do Rio Grande do Sul do Espírito Santo do Pará para citar alguns que vem terceirizando a educação pública através das OS ou seja há um processo de mudança importante no sistema educacional brasileiro em especial nas decisões tomadas nos governos estaduais mas enfim vamos aí a opinião que o Eric pode nos trazer a respeito desse tema do problema da educação e como a juventude reage em frente a isso só para ficar para dialogar um pouco com os exemplos que você deu enquanto alguns estados caminham no sentido da precarização da educação a gente vê outros estados por exemplo como é o caso de Minas Gerais como é o caso lá do Maranhão que estão numa lógica mais alinhada com a do governo federal de valorizar então estou falando isso porque teve agora os caras agora há pouco tanto o governo do Maranhão quanto o de Minas Gerais anunciaram o aumento do perdão o governo de Minas anunciou o aumento e o de Maranhão o aumento do piso e o do Maranhão um concurso público com salário de 5 mil reais de professora aí você pega para a realidade do estado de São Paulo um estado muito mais rico do que o do Maranhão e a gente vê quais são de fato as diferenças de projeto no caso aqui de São Paulo é notório de que isso que está acontecendo aqui é um verdadeiro crime é um crime contra a educação eu estava conversando com a Bia Par de ontem e ela lembrou muito bem isso já aconteceu aqui no estado de São Paulo 96 se não me falha a memória quando o governo também do PSDB tentou fazer para essa mesma fizeram aliás para essa mesma coisa que fizeram agora com a tal reorganização que o Alan falou muito bem na verdade é uma desorganização então no estado de São Paulo a gente vai fechar só que já anunciou vai fechar 94 escolas e a juventude ela está bastante mobilizada quanto a isso eu acho que está sendo bastante pedagógico está sendo para a juventude está dando exemplo para os estudantes das escolas os pais os alunos e também os professores estão dando exemplo de luta e de fazer bastante resistência contra esse crime vou dar um caso vou dar um exemplo de um caso agora que acabei de ficar sabendo que uma escola de diadema se não me engano a escola estadual de diadema acabou de ser ocupada pelos estudantes pelos pais pelos professores como forma de manter resistência contra contra essa contra o fechamento que a escola vai ser fechada e tentar resistir a esse desserviço que o governo do Alckmin vem fazendo obrigado Eric só queria aqui colocar aqui para os nossos internautas ouvintes e que estão nos assistindo e acompanhando ao vivo nosso primeiro observatório linha direta primeiro observatório LD nós já estamos com 3.320 acessos nas redes sociais e temos também já duas pessoas que nos mandaram pelo twitter o seu interesse aqui em participar de receber um livro cedido doado pela Fundação Pessoa Abramo e que temos dois ganhadores já e essas pessoas podem retirar até o dia 19 para a próxima semana aqui no Diretório Estadual que vai entrar em contato com os ganhadores nós temos também aqui algumas outras questões que até antes nós concluímos a nossa apresentação de hoje nós vamos falar informar a todos as pessoas que participaram diretamente da participação os ouvintes Zé Dedão e o Edson foram os que ganharam aqui o livro e a Rádio Linha Direta vai entrar em contato com esses dois participantes aqui do nosso programa parabéns então ao Zé e ao Edson eles informaram de onde são aqui de São Paulo mesmo? olha eu não tenho aqui essa informação mas acredito que sim daqui a pouco nossa produção vai nos passar essa informação para a gente dizer exatamente de onde são esses ouvintes o Zé Dedão e o Edson que mandaram um twitter aqui eu quero o meu livro o livro do observatório é meu mandaram essa hashtag e acabaram ganhando esse livro aí da Fundação P.C. Abramo parabéns parabéns vamos dar sequência ao tema então ainda da questão da educação e da juventude queria ver da juventude como ela também reage certamente reconhece que a educação brasileira também não está a mil maravilhas precisamos na verdade enfrentá-la olhando a luz das mudanças que nós temos visto do ponto de vista mais amplo nós estamos diante de uma transição demográfica vem reduzindo o peso das crianças adolescentes no lado da população isso obviamente termina reduzindo a quantidade de crianças que procuram escola por uma redução demográfica e que muitas vezes leva ao gestor público no âmbito municipal estadual a optar por reduzir fechar escolas e deslocar essas crianças em menor número para outras escolas é um processo que ocorreu e vem ocorrendo no Brasil de forma muito rápida nos municípios agrários municípios rurais em que você tem uma redução da população e aí o prefeito muitas vezes compra um ônibus e pega as crianças e desloca para um lugar para outro bem isso é um encaminhamento olhando certamente a questão de redução de custos mas talvez não seria uma boa oportunidade para o Brasil avançar na escola em tempo integral já que vai haver mais escolas com menos alunos não poderíamos avançar para essa questão em vez de reduzir a escola ou identificá-la como uma mercadoria que deve-se reduzir o custo na verdade não teríamos que avançar para a qualidade da educação através da educação integral com certeza acho que a educação é tudo o futuro depende do quanto a gente investe para educar as nossas crianças os nossos jovens agora olhando o processo aqui do estado de São Paulo acho que o grande problema é que é tudo feito de maneira atropelada não tem um diálogo com a sociedade você não vê o interesse de melhorar a educação de aperfeiçoar o que a gente vê aqui no estado de São Paulo é eu quero me livrar de um custo e a educação e a escola não pode ser vista como um custo outra coisa é você abrir um diálogo com a sociedade com os professores com a própria representação dos professores o que a gente vê aqui no estado de São Paulo é o contrário os professores fizeram uma greve forte para conseguir um processo de negociação não tiveram êxito eles fecham escola sem dialogar com os pais com os professores com os alunos então é o contrário do que a gente vê acontecendo aqui no estado de São Paulo o governo do estado tem feito são professores que tem uns salários piores do que por exemplo os professores municipais então você não vê uma política pública que quer aprimorar a educação melhorar acho que a educação em tempo integral é fundamental e toda a sociedade deveria pensar como é que a gente faz isso de onde vem esses recursos como é que a gente viabiliza para que isso aconteça perfeito nós já estamos caminhando para o nosso final aqui do programa do terceiro nosso terceiro bloco eu queria antes deixar para que tanto o Eric como a Giovanna pudesse também fazer sua fala final mas passe para você Rosane nós temos aqui mais algumas participações dos nossos ouvintes e pessoas que estão também nos assistindo pela internet são cerca de 3.200 acessos que nós tivemos até agora e temos então algumas participações que eu vou colocar aqui a Maria Clara pelo Twitter perguntou por que não coloca os campeonatos estaduais do futebol nas TVs estaduais ela mandou essa pergunta para o arroba pergunta oposte ou arroba linha direta temos também o ouvinte Zé Dedão ele nos disse ele nos mandou aqui um um salve ficou super feliz ele disse que é de São Paulo está muito feliz de ter ganhado o livro é de Jabaquara é ele é o arroba Zé Dedão 13 é a identidade dele aqui e ainda pelo Twitter nós tivemos arroba cidaguiar2 que mandou para o arroba linha direta e o post mandou uma pergunta para a Giovandia Giovandia qual a expectativa de crescimento econômico e emprego para 2016 a gente só quer deixar claro para todos os ouvintes nós estamos lendo aqui né as participações as interações e que mesmo que nós não consigamos responder a todo nosso programa nós vamos fazer o possível para que essas pessoas possam de fato ter as suas respostas possam saber o que que os nossos ouvintes e participantes pensam a respeito das questões que elas estão colocando ou sugerindo né nós também vamos ter o vídeo estará à disposição na página da rádio linha direta e também tanto o vídeo dessa nossa edição do nosso programa como também o vídeo da juventude do congresso da juventude do PT a nossa a manifestação e participação dos nossos da nossa juventude que estiveram lá em Franco da Rocha participando diretamente das discussões e também da programação é com você então professor muito bem eu já queria então passar para o comentário final do Eric fique livre para a sua fala final mas se puder contemplar a Maria Clara que levanta o tema aqui de esportes como é que você esse é um tema muito forte educação esporte para a nossa juventude primeiro agradecer o convite e o espaço que foi cedido agradecer a toda a equipe de comunicação na Rádio Leão Direta agradecer a Juvândia professor Márcio dizer que é que esse tipo de ações ela é fundamental para a formulação mesmo e para a comunicação do nosso partido e da esquerda de maneira geral eu acho que a Pamarinha Clara aliás ela tocou um assunto muito importante que tem a ver também com a questão do monopólio da comunicação quando ela fala e aí para a gente observa bastante tem casos e casos bastante recentes sobre o quanto que é prejudicial para o esporte brasileiro principalmente na questão do futebol você ter o monopólio da Globo alterando horários fazendo jogando jogos de futebol para mais tarde por conta da novela então é isso acaba atrapalhando todo o continente do esporte o esporte brasileiro eu acho que ele ainda tem muito avançar né eu acho que é uma ferramenta muito importante para 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 a participação da juventude para e até mesmo muitas muitas vezes a gente a gente não consegue perceber isso mas o esporte muitas vezes ele serve como modelo de organização da juventude ele serve como condições para fazer com que a juventude se organize muitas das das juventudes brasileiras elas se organizam e começam a sua participação política por meio do esporte então sem dúvida é um tema importante tanto quanto política pública quanto até para o nosso partido mesmo e principalmente uma tarefa da juventude do PT de conseguir dialogar com essa galera que se organiza por meio do esporte e de resto é isso para agradecer e dizer que é importante ter cada vez mais e mais programas desse tipo muito bem sucesso ainda na sua nova função passamos então para a Giovania para ela poder também comentar essa questão da Cida Guiar espero que você tenha um horizonte claro o que acontecerá no ano que vem a economia e fique à vontade também para fazer sua fala final se quiser falar um pouco do resultado excelente da negociação coletiva dos bancários vontade ela fez uma pergunta super difícil talvez o Márcio Postman tenha mais qualidade condição de responder a essa pergunta do que eu eu para dizer que esperamos que o Brasil volte a crescer gerar emprego baixa taxa de juros a Selic que tenha mais crédito que a gente está vendo um recuo no crédito nas operações de crédito agora em setembro recuaram isso não é bom não ajuda no crescimento o que a gente está sendo feito pode não ajudar o Brasil a crescer em 2016 a opção não tem mudanças o movimento sindical a CUT tem discutido isso a própria fundação BCU Abramo tem economistas intelectuais que tem discutido o tema o que o Brasil eu acho que esse é um debate importantíssimo ele podia fazer esse debate que é o que precisa fazer no Brasil para que o Brasil cresça a fundação vai fazer vai fazer agora em dezembro um evento tratando justamente das perspectivas do Brasil para 2016 pois é importantíssimo porque acho que todo mundo tem que pensar nisso tem que mas tem que ter investimento tem que ter crédito tem que ter emprego tem que ter salário tem que ter renda não pode ser o contrário a gente viu esse ano foi um ano difícil as categorias tiveram reajustes menores a gente teve que fazer uma greve muito forte com muita unidade nacional acho que exatamente isso a nossa organização nacional a nossa unidade nos ajuda na nossa luta a sair vitoriosos nessa luta com 10% de reajuste quando a gente a proposta inicial era de 5,5 a gente saiu ano passado 9 bilhões a nossa negociação rendeu para os bancários e bancárias do Brasil inteiro 9 bilhões agora são 11 bilhões essa negociação então 2 bi a mais até sexta-feira entra na economia 2 bilhões quase 2 bilhões e meio que é o pagamento da antecipação da participação dos lucros e resultados isso no Brasil inteiro e é um resultado acho que muito bom num setor quase 500 mil bancários no Brasil bom, eu queria agradecer primeiro parabenizar pela iniciativa porque acho que debate a gente precisa de debates nós precisamos a militância precisa os jovens precisam os brasileiros nós estamos carentes e precisamos muito de ter espaço que a gente possa debater e agradecer o convite de vocês nós é que agradecemos Rosário nós temos aqui ainda embora a maior parte da nossa participação dos 3.200 acessos pessoas de várias idades mas aqui predominou a juventude inclusive um tema aqui desse primeiro programa mas tivemos uma participação de uma pessoa que diz assim eu sou idosa Amanda Silveira do Capão Redondo ela é uma pessoa idosa e tem gosto de ótima saúde mas ela sente que o aparelho público não contempla aos seus aos colegas e tudo não é visto só como um caso de saúde ela indagou aqui para a gente encerrar então a participação dos nossos ouvintes internautas e que está nos assistindo e acompanhando ao vivo aqui o nosso observatório LID lembro também que nós teremos um próximo programa dia 19 próxima terça-feira das 11 ao meio-dia né meio de 30 em média o nosso programa e que a Fundação PCU Abramo tem no seu novo sítio a editora com mais de 700 publicações gratuitas que nós teremos as pessoas podem acessar fpabramo.org.br barra publicações para poder solicitar e levar para sua casa as publicações e edições editadas pela Fundação assim como também participar aqui do nosso programa né mandando para o hashtag o livro observatório é meu e no próximo programa certamente alguém vai ganhar aqui o livro da Fundação PCU Abramo lembrando que nós teremos de volta aqui na próxima terça-feira dia 19 a partir das 11 horas você professor nosso agradecimento a você que nos acompanhou dedicando um tempo do seu dia para ter a oportunidade também de participar dessas discussões que nós tivemos aqui a oportunidade de tratar agradecer muito a Juvândia que cedeu uma parte do seu tempo para estar conosco é importante dizer isso todos que estão aqui vieram e estão nos ajudando é um trabalho colaborativo não há remuneração é um trabalho de dedicação um tempo ao partir dos trabalhadores há um tempo à difusão do conhecimento é assim que nós achamos que é necessário construir uma sociedade nova no nosso país agradecer também muito ao Eric que veio se dando um tempo para nos ajudar para tornar mais claras as questões vai ter um trabalho enorme agora liderando a juventude do estado de São Paulo e a Rosário Mendes que não apenas nos ajudou aqui mas fez aquela reportagem no final de semana então nosso abraço nossa alegria enorme de tê-los aqui conosco ressaltando que estaremos juntos na próxima quinta-feira às 10 horas dia 19 de novembro e só queria também lembrar aos nossos acompanhantes que nós temos a reprise deste nosso programa na quinta-feira a partir das 10 e para concluir e fechar eu gostaria de dar a ficha técnica do programa excelente excelente e nós temos aqui então o Silvio Araújo que é o nosso técnico de mesa o Márcio o Marcelo o Clodoaldo são todos os nossos companheiros aqui que viabilizou que o programa estivesse no ar na produção tivemos o Choquito o Cláudio eu, Rosário e o Daniel e a nossa rádio aqui é o nosso trabalho da Secretaria de Comunicação que é conduzida pelo Sidão nosso companheiro Sidão que tem dado bastante incentivo para que a gente ocupe o ar e a rádio e faça uma bela programação aqui pelo menos tentamos fazer uma programação bacana para que nossos ouvintes e telespectadores internautas possam nos acompanhar enviem suas considerações e nos ajudem a melhorar o programa estamos começando então todas as sugestões são muito bem vindas e a gente encerra esse primeiro programa ouvindo a música de Luana Yusen cujo nome da música é Negras em Marcha E aí E aí E aí E aí E aí E aí